E Ponta Grossa está ganhando mais uma equipe de basquete sobre duas rodas. A Associação dos Deficientes Físicos, ADFPG, treina há cinco meses e já se prepara para futuras competições. O objetivo é o mesmo, a sexta. Mas no basquete sobre duas rodas é preciso primeiro dominar a cadeira, especialmente desenvolvida para a prática do esporte. Há cinco meses, estes cadeirantes resolveram desafiar as dificuldades para treinar e já apresentam bons resultados. Eu achei que esse é um trabalho muito mais a longo prazo e já estou vendo resultados muito bons dentre eles. Eu estou vendo alguns atletas que se a gente for colocar no campeonato vão se destacar. Claro, como falei, tudo a seu tempo, mas vão se destacar bem já em algum campeonato, alguns atletas nossos aqui. Esportista, Céline encontrou no basquete o esporte ideal para sua deficiência. Faz uns dois meses já que eu treino e pela minha parte eu progredi bastante, porque eu não consegui nem andar com a cadeira direita. E esse eu já corro bastante, já quase me quebraram o braço ali jogando, mas estou progredindo. Pretendo um dia fazer uma sexta, né? Depois de alguns anos, Carlos voltou animado às quadras. O bom do basquete para nós que somos portadores é como você vê aí, uma pessoa sentada em uma cadeira de rodas, a gente pode jogar de igual para igual, né? Sabe? A gente tem nossas limitações, mas na cadeira, dentro de quadra, a gente senta igual a todo mundo, sabe? Isso faz bem, nossa, faz bem para a autoestima, é muito bom, sabe? A meta destes para-atletas é montar uma equipe para competir. Para isso, precisam de cadeiras de rodas individuais e se credenciar a uma entidade. Já tem uma na cidade, né? A gente gostaria de ter outra equipe também, que tem muitos deficientes na cidade e a possibilidade de ter essa outra equipe. De basquete, que é um esporte também, que Ponta Grossa tem esse histórico de basquetebol e todos acabaram gostando do jogo. E a gente quer montar essa equipe, quer entrar em campeonatos, a gente quer participar do que for possível para nós. Obrigado. Obrigado.